Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma breve informação, comunicação, na verdade, a respeito hoje, na Paraíba, da posse do advogado José Ricardo Porto, membro da OAB, indicado pelo Quinto Constitucional, pela OAB, para esta vaga como desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, foi o primeiro e mais votado advogado nas listas que aconteceram na fase que precederam a sua posse hoje como desembargador do Estado da Paraíba. Na verdade, trata-se de um grande advogado do nosso Estado, com um ciclo de amizade fantástico, tendo em vista sua personalidade cativante e, na verdade, o que o governador José Maranhão fez ao nomeá-lo nada mais foi do que honrar uma tradição de sempre, democraticamente, nomear o mais votado das listas, tanto a lista sexta como a lista TRIPS e, na verdade, de sempre fazer a indicação dessas nomeações dentro de pessoas que mereçam lá estar. Então, parabéns ao nobre amigo advogado, hoje desembargador José Ricardo Porto.